Música Foi instalada na Alerja a frente parlamentar em defesa do samba e dos blocos de rua. O objetivo é que seja criado um marco legal do carnaval no estado com definições sobre uso e destino de verbas, além de políticas públicas que garantam o bom funcionamento da festa. A presidente da frente será a deputada Zeidã, do PT, que vai contar com o trabalho de mais 12 deputados. Todo o estado do Rio, os municípios no período de carnaval se mobilizam em torno dessa grande festa popular e gera renda, gera renda no setor turístico, gera renda no setor privado e gera renda para o setor de ambulantes, aquele setor que não tem uma regulamentação trabalhista. Então o que a gente quer com isso? Discutir e fechar com o governo do estado um marco legal do carnaval no Rio de Janeiro. Isso significa criar demandas para todo ano, transformar e trazer propostas de políticas públicas para que a gente possa estar usando a economia solidária, a economia criativa, de uma forma que dentro das favelas, das periferias, das comunidades do estado e da capital, a gente possa estar gerando formação profissional no setor carnavalesco, de alegoria, de moda, de passista, de samba, de música e gerando renda principalmente para as mulheres. De acordo com a Secretaria de Turismo, o carnaval tem a capacidade de movimentar 8 bilhões de reais por ano no estado. São cerca de 10 mil ambulantes licenciados para trabalhar nos blocos de rua durante o carnaval, o que mostra a capacidade da festa em gerar emprego e renda para a população. O carnavalesco Milton Cunha destacou a importância do movimento em prol do carnaval para a valorização dessa expressão cultural. Quando o carnaval, a escola de samba é reconhecida em lei, pelo IFAM, quando essas matrizes culturais são reconhecidas, aí vem a salvaguarda. E para ter salvaguarda tem que ter lei, tem que ter verba, tem que ter insumo. E aí é que a gente precisava de frentes organizadas, então o sonho está virando realidade hoje aqui e agora. A gente está muito feliz, muito feliz, bloco, escola de samba, baile, coreto, bandinha, todos nós que estamos lutando há 120 anos, ui, e agora tem a frente. Muito bom, estadual, federal, isso é a glória. Para o representante da Secretaria de Cultura do Estado, Sérgio Almeida Firmino, é necessário o diálogo entre os que atuam em diferentes esferas do carnaval para garantir a expansão da indústria carnavalesca. Nós estamos falando hoje de uma possibilidade do uso do fundo de cultura, fundo estadual de cultura. E nós do mundo do samba, eu também sou híbrido, também sou do mundo do samba, a gente prefere também falar do carnaval dentro do orçamento do Estado. Por que não pensar carnaval como saúde, cultura, educação, segurança pública? Onde você tem um dinheiro fixo, onde você possa usar esse dinheiro, porque carnaval, ele tem um retorno. Governos não produzem dinheiro, mas podem investir. E o carnaval é um grande investimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto